Salve, salve, rapaziada! Hoje estamos aqui no sítio, cara! Cala a boca, cachorro! Hoje estamos aqui no sítio, essa cachorrada aí, né, cara? Fazendo barulhão aí, ó. Hoje nós trouxemos o quadriciclo aqui, ou melhor, hoje só eu que trouxe, cara. O Daniel e o Muriel tinham uns compromissos aí, mas eu quis vir testar o quadro e dar o primeiro rolê com ele aqui no sítio. Se liga, já botei o monstro na carretinha. Rapaziada, cara, muito top esse quadro, muito insano, ó, monstrão, hein? Ele não deixa a desejar, não, para os outros quadros aí, ó, de marca, tá? Ô, cachorro, colabora, né? Quadrizão tá insano, aqueles pneus de respeito aí, ó, da RPM Pneus. Último videozão, andamos colocando os farol. Gostei pra caramba desse design aqui, ó. A gente só vai tentar fazer, então, uma moldura. Vai trabalhar em cores e adesivação também. E vamos descer esse brabo aí, rapaziada, para ver se o negócio é top, se o negócio tá bom mesmo. Galera, olha essa força desse brabo aí, ó. Agora ele tá, então, com 200 cilindrada, né? Tá bem reduzidinho e tal. Meteu a mão, meteu a mão, ele dá ali. Ó, só no freio motor aqui, tá? Não tô precisando frear, estamos numa descida. A vantagem é essa, né? Ele vem segurando as quatro rodas aí, como ele é traçado. Ó, que zera demais. Hoje nós vamos fazer uns testes aí de tração no brabo. A primeira mini moto que a gente fez aí, depois sorteou, né? Nós subimos com ela lá, ó. É altinho, galera. Será que o quadre dá conta? Não tem perigo de virar, não? Deixa eu tentar mostrar para vocês onde é que é, ó. Se liga, ó. Onde é que tá o quadre? Onde é que tá o quadrizeiro lá, ó. É tudo, é um barrancão, cara. É um subidão mesmo. Às vezes a câmera não dá aquela noção, mas é altas, hein? Alto subida. Mas vamos tentar, é. Foi feito quatro por quatro. É para isso aí também, é para o cara pegar e brincar, né? Vamos ver se o bicho decola. Por hora tá indo. Fortinho, tá? Deixa eu alinhar bem ele para ele não pender. Não subiu, não subiu, mas vou cuidar aqui para ele não virar. Chegou aí e começou a cavucar. E a arruela apertando, né? Olha onde é que ele patinou, ó. É porque assim, ó, né? A dianteira, a dianteira dele, ela não é blocada. Então a roda que alivia, ela ganha 100%. Ela para de girar essa e joga os giros dessa mais o dobro. Que era daquela, o diferencial joga, entendeu? Ah, por que que essa bosta desse diferencial é assim? Para poder compensar nas curvas. Ele é um mecanismo para o carro fazer curva. Não é um mecanismo para o carro fazer trilha, né? Então na trilha ele atrapalha, vamos dizer. Vou descer aqui para mostrar para vocês como é que esse bicho ficou. Desligou o farol. Olha aí. Tenta só se ligar na subida, ó. O cara vê que força tem, tá? Não faltou força e ficou patinando ali, ó. É, será que tentamos de novo? Não. De novo para ver? Ah, moleque. Olha aí, ó. Ah, agora sim, cara. Botei fé e consegui. Olha aí. Patinou. Tratorou o lugar aí, ó. Mas subiu, hein? Vocês viram então como a redução dentro do motor ali, né? Que o Daniel achou aquela campana de dafra. E mais as 200 cilindradas já deixaram o bicho mais sossegado. Vocês viram? O motor dele não pangou nada, cara, para subir aqui, ó. No meu Storm, cara, aquele... A gaiola que eu tinha verde aí, ver se eu arrumo uma foto e botar aí na tela. Aquele lá, eu tinha soldado um dente do diferencial dele. Ah, soldei um dente do dianteiro. Daí o que acontece? Ele tinha um pouquinho de compensação, mas aquele dente batia ilimitável. Tipo, ele nunca conseguia, ele nunca conseguia, no caso, dar mais que uma volta de diferença entre uma roda e outra. Entendeu? Ele, a hora que ia, a hora que ia dar diferença de uma volta, ele batia aquele dente, né? Aí, não conseguia ficar patinando. Então, tu começava a fazer uma curva, ele até compensava, até começava a compensar, mas quando batia aquele dente, já era. E fazia curva também. Só que, a direção dele, claro, você faz mais força para poder fazer as viradas. Ó, pai, grava aí para mim o quadro passando aqui na tranqueira, aqui na vala. Pai, consegue segurar a câmera? Pai, acho que eu vou conseguir. Ó, o pai quer pegar o quadro e quer passar? Não sei. Tá em coragem, não? Tá, o pai filma depois. O pai filma depois, o pai vê, se o pai quiser tentar passar e... Agora ele tá 200, tá mais forte, né? Tá mais forte um pouco. Agora tá bom. Fleta na reduzida. Olha aí, ó, frente dele quase não se escuma. Ó. Nossa, subiu beleza aí. Sobe cavocando, né? É. Bãozinho de freio, ó. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu entrar a subir com ele de ré agora para o outro lado, de volta. Ó, as traseiras é blocado, está patinando tudo junto. A frente, o diferencial é solto. Aí dá para ver que essa roda aqui, ela está aliviando mais que a outra. Aí ela cava, olha ali. Viu? Ó, monstrão, né? Quer tentar passar, pai, para ver? Vai para o outro lado e depois passa. É? Então foi. Tá, a primeira ré, ó. Ó aí, galera. O pai vai tentar passar, então. O pai é meio motorista aí de carro, caminhão, moto, essas coisas. Ele nunca foi muito de andar, né? Não tem muito equilíbrio, mas já que o quadro tem quatro rodas, ó. Ó, pai, é assim, ó. Esse pedal aqui é frente e ré. Daí ali está para frente, né? Para trás, assim, ó. Pisa para trás, é o ré. E daí só precisa engatar as marchas, igual a moto. Primeira para baixo e o resto para cima. Ó. Ali ele está certinho, está em primeira, né? Aí só passa em primeira mesmo, né? Pai, só cuida que pode fazer força o guidão, né? Quando é assim, ó. Ó, o pai passou até macio. Achei que ia empinar, pai. Passa de ré para ver. O freio é só no pé lá, né? Cuida se precisar, freio, ó. Meu Deus, já pensou? Incidental, pai, de vocês aí, ó. Não é fácil. Meu Deus do céu, quase empinou, pai. Pode dar ré, agora ele... Aí não tem mais perigo. Ó, cuidado, pai. Aí, ó. Não, não estou muito acostumado com isso. Mas bonzinho, né? Forte, o que o pai achou? Mano, ainda bem. Tem força para subir. É bom, ó. Aí, ó. O pai está com quantos quilos, pai? 99. Ah, só para não falar sem, né? Está igual o preço de loja, já. 99,90 é o peso dele, ó. Não, deu 99,90. Não sei não, acho que tem uns 120 aí, ó. 130, né? Não, não tem. O pai já gostou, né? Já quer fazer uma trilha? Quer dar uma voltinha? Dá uma volta com ele. Vai lá, uma desbravada no mato aí. Olha lá, galera. Legalzinho. É que o pai já tem uma cirurgia no quadril aí, coisa. Não é igual a gente, assim, né? Para pular para lá e para cá, né? Aí, ó. Daí gostou. Aí que dá hora, galera. O pai já vai querer um para andar aí no sítio aí, para lá e para cá, ó. Vamos pegar, aproveitar para pegar o visual do quadriciclo, ó. Aí, se liga no monstro. Top, né, cara? Acho que essas molas da frente aí, ó, nós vamos colocar umas molinhas mais macias, nós Estava vendo, porque ele copia muito o terreno, colocando umas molinhas mais macias, né, pai? Acho que ele copia muito o terreno, né? Acho que as molas aí, se nós conseguirmos botar umas molinhas mais leve aqui, será que fica melhor? Acho que fica, né? Fica mais macio. Porque a traseira dele, ó, ela é bem... O cara, vê que ela está mais maciazinha, olha, o pai se movimentando ali. Ele é macio mesmo, cara, mas a frente... A frente é mais durinha. Gostou então, pai? Está aprovado? Está bom. Está bom, cara. Está brincado aí, não. No meio do passo está ali para caminhar um pouco. Para não caminhar muito. Ó. Topzera. Demais, galera. Meu, o desenho dele ficou... Ficou animal. Só por ver ele pronto, ó. Vai dando ideia na cor aí desse quadriciclo, que é um dos próximos passos agora é ajeitar isso aí. O quadro já está todo legal, ó. Segundona. Olha o que eu estava falando, ó. A frente ela está bem, tipo, está copiando bem o terreno. É só uma das coisas que... Que na real é assim, cara. Todo projeto caseirão, de oficina e tal, ele é assim, né? Você faz, vê como é que fica. Às vezes acerta de pegada, cara. Às vezes tem que mexer alguma coisa, né? Eu já gostei bastante de tudo isso, cara. Tudo esse resultado aqui, ó. Gostei muito, tá? E é pouca coisa. Poucos acertos, assim, né? Estamos com um bichinho aí, ó. 4x4. 200 cilindradas feitas no motor da CG. Ó a piseira, tá? Galera, já vou aproveitando aqui, ó. Vou pedir um apoio pra vocês. Vocês estão ligados que está rolando? Está rolando um sorteio da nossa Titan 152 Tempos ou 20 mil reais no Pix. Falta, tipo, acho que uns 10% pra finalizar. Falta pouca coisa, tá? Quem não participou ainda, participa. Dá uma força lá pra nós, cara. Porque com essa arrecadação aí, nós vamos conseguir até o final do ano se mudar pra oficina nova. E além de tudo, cara, vocês vão estar podendo concorrer, né? Alguém vai ser felizardo aí de ganhar dois tempos ou 20 mil reais. Ou também, vocês estão ligados, que pode ficar com aquela Minimoto 125 e mais 8 mil. Se você for ganhador no prêmio principal, cara, pode escolher a Minimoto mais 8 pila. Tá? Ou aquela Minimoto sem cilindrada e mais 10 conto. Já pensou só? Por caso de 1,10 o bilhete. Se você pegar, comprar o bilhetinho e tal, vocês estão ligados que um número só é o que ganha, né? Então, vai que pega o número da sorte, cara. Tá? Já imaginou ganhar aí, ó, a Minimoto pro seu filho, pra vocês mesmos brincar, cara? A gente já foi pra trilha, é muito louco. Ganhar uma Minimoto e mais 8 pila. Ou a outra Mini e mais 10. Já imaginou poder dar uma melhorada em casa, sei lá, trocar o carro, dependendo, né, cara? E ainda uma Minimoto. Pô, né? Show demais. Então, finalizou as vendas aí, nós vamos estar sorteando, família. Então, dá aquele, dá aquela moralzinha, né? E lembrando que ainda tem todos os outros prêmios. Tem segundo lugar, 2 mil reais. Terceiro lugar, mil. Quarto lugar, 500. Quinto, 500. E vamos pegar mil pila de arrecadação aí, ó, pra compra de cestas básicas. Então, é top, cara. Vocês vão estar ajudando esse canal aí, né? Que vocês curtem, vocês acompanham. E ir mais pra frente e ainda podendo ganhar aí uns prêmios, né? E se vocês vissem, cara, é inacreditável quando a gente liga pra alguém, que nem nós já fizemos algum sorteio, né? E comunica, pô, cara, tu ganhou, maluco. Meu, os caras ficam sem acreditar. Vários já falaram pra mim, assim, ó. Cara, eu nunca ganhei nada em sorteio nenhum e tal. Então, pra vocês verem, né? Sempre tem a primeira vez do cara da sorte chegar, né? Então, dá aquela força aí, ó. Quem não participou, dá-lhe, participa. Que nós temos umas novidades aí. Até o final do ano sai mais um sorteio de umas coisas bem top, bem legal mesmo, cara. Tudo num precinho acessível. Dá-lhe. Só precisamos terminar a venda aí pra já poder, então, sortear. Vamos ver se é forte? Ó, porra, chegou a arrancar, chegou a arrancar barro ali, cara. Ó, tamo de, deixa eu ver aqui, primeira, segunda. O que que é isso, cara? Revira tudo? É uma segunda, entendeu? Animalzão, né? É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada. E diz aí, conta aí o que que vocês acharam desse quadro. Falou, valeu? Vamos juntos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.